E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lindo Maravilhoso de Reação de Rap. Eu sou Douglas Poupes e hoje estamos no canal aqui da 30 pra 1 porque eu vou trazer mais uma música aqui. Tô gravando ao mesmo tempo que eu trouxe da outra, tá? Mas já peças novas, se você quer que eu traga mais alguma. A gente vai reagir a essa outra aqui da 30 pra 1, lá no site, no canal da 30 pra 1, do Matuê, com o feat do Brandão 8.5, que eu gosto bastante. Isso é sério, essa aqui eu escolhi de gosto pessoal mesmo, que eu gosto dos dois artistas. Então, vamos lá. Se inscreva aí no canal, deixa o like, isso é muito importante, ajuda demais a gente a continuar crescendo. E aí pra vocês trocarem ideia com a gente, isso aí em movimento é muito importante. Então, vamos lá, hein? Se inscreva no canal, meu canal de cinema também na descrição e bora! E aí E aí Deve ser praticando o próprio pensão, né? Rolê de pensão, tô contando meus wrecks, eu tô esperto, mas andando sem pressa. Não me testa, que eu não quero conversa. E tu é quem, meu irmão, isso é sério? Eu tô com a gang, meu irmão, isso é sério? Fiz gente brilhando te deixar cego, ela me viu e já chegou perto. Travem meu nome nessas streets Fala François pra mim, me diz Wee Já que ela quer fuder, então vai fluir Nós vamos firme e forte até o fim Tava confuso na onda, perdido na onda Procurando um novo caminho Já que ela quer fuder na onda Joga a bunda em cima de mim Minha mente corre, de noite é difícil desligar Eu tô no corre, eu tô na posse da grana Eu tô num poste, vou tá o city na savana Desça a sua suja, doze mata rato Fala a traição e a lealdade andam lado a lado Toma cuidado com quem tu fala da tua vida Tem umas barata que a gente vai ter que exterminar Você é um vacilão, nós vai te limar 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 Bola um beck, olha meu beck, faz bola um beck Bola um beck, faz bola um beck, bola mais um beck A guitarra também, faz bola um beck Não vai vacilar, não vai vacilar Não, 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 não Não vai vacilar, maninho Não vai vacilar, maninho Não vai vacilar, maninho Não vai vacilar, maninho Perdeu o reino, tu vai perder o reino, ganho, 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 ganho Os mano que tentou me atrapalhar, foi pra ultimo Bola de uma bomba no jaguar, mano eu to no jogo Calma, não tem mais o que fazer, é o fundo do poço Pra te terminar, só foi preciso, eu acender o outro Bola mais um beck, bola mais um pra nós Que não vai fumar e fazer o rei Ela me manda na pia, não suja a calça que eu sou fecho Estampa de cru na minha calça que eu sou fecho Tô bebendo lim, puta e droga em mim Droga a mim, grife e joia em mim Viver, tronco e lim, puta e droga em mim Droga a mim, sonhos de vetim Vetim, 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 sonhos de vetim Vetim, 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 sonhos de vetim Você é um vacilão, nós vai te limar 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 Você é um só vacilão, nós vai te limar Mas muito foda, tá? Dois artistas muito monstros, eu gosto muito do Brandão Espero aí que ele até entre pra 30 pra 1 Porque o moleque é monstruoso Ele tava meio... A gravadora tinha dado problema lá, né? A gente sabe disso, a gente sabe desse rolê aí E pô, seria massa ele na 30 também Porra, mas foda, tá? Parabéns demais aí a todos os envolvidos Ao Brandão, ao Matuê, mais um trepo bonitaço Com elementos aí, com uma guitarrinha que ficou bem bom Assim, Matuê numa vibe Mais chine, calma e tal Quando chegou o Brandão, apesar dele manter A vibe também, ele coloca a parada Mais trap mesmo, e aí funciona Também aí, tá tendo um contraponto Da própria parte do Matuê, assim, funcionou Quero saber o que vocês acharam Vamos trocar ideia aqui nos comentários Dá uma olhadinha no meu canal de cinema, link na descrição Ou aí no finalzinho aparecendo pra vocês, beijo da bunda, valeu Até a próxima aí, tchau, tchau